. 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 Para ajudar Mas ele não dava para juntar Obrigado Amti, damti, sentou-se no muro Amti, damti, caiu no chão do Cavalos, homens ali para ajudar Mas ele já não dava para juntar Entrado, deu Obrigado Cinco macacos a saltar à vez Um caiu e um galo ele fez A mãe chamou o doutor e ele disse Fim dos saltos, fim da macaquice Quatro macacos a saltar à vez Um caiu e um galo ele fez O pai chamou o doutor e ele disse Fim dos saltos, fim da macaquice Três macacos a saltar à vez Um caiu e um galo ele fez A mãe chamou o doutor e ele disse Fim dos saltos, fim da macaquice Dois macacos a saltar à vez Um caiu e um galo ele fez O pai chamou o doutor e ele disse Fim dos saltos, fim da macaquice Um macacos a saltar à vez Ele caiu e um galo ele fez A mãe chamou o doutor e ele disse Para a cama já sem macaquice Olá, sou o Miles Calisto Estrela brilha A primeira que vou avistar Queria ter e alcançar Aquilo que eu vou desejar Estrela brilha Estrela brilha A primeira que vou avistar Queria ter e alcançar Aquilo que eu vou desejar Queria ter e alcançar Para o espaço O meu desejo realizar É bonito, não é? Um camponês que tinha um cão E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um camponês que tinha um cão E bingo era o seu nome O-I-N-G-O E bingo era o seu nome Um camponês que tinha um cão E bingo era o seu nome O-I-N-G-O E bingo era o seu nome O-I-N-G-O Um camponês que tinha um cão E bingo era o seu nome O-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome O-I-N-G-O Um camponês que tinha um cão E bingo era o seu nome O-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome O-I-N-G-O Um camponês que tinha um cão E bingo era o seu nome O-I-N-G-O E bingo era o seu nome O-I-N-G-O Era o seu nome Olá, doutora A Maria tinha uma ovelhinha Uma ovelhinha, uma ovelhinha A Maria tinha uma ovelhinha Cheia de lã branquinha E para onde a Maria foi? Lá foi a ovelhinha Uma ovelhinha, uma ovelhinha Um dia foi para a escola com ela Para a escola com ela Para a escola com ela Um dia foi para a escola com ela Mas um lugar não tinha Na escola a ovelhinha Meninos a brincar Meninos a brincar O que é que eu vou achar? Porquê é que gosta tanto da Maria? Da Maria, da Maria Porquê é que gosta tanto da Maria? Estão todos querendo saber A Maria adora a ovelhinha A Maria adora a ovelhinha A Maria adora a ovelhinha A professora vai dizer Adoro-te No Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este Faz clique e subscreve O canal do Disney Junior Vídeos A Muitos